Hoje é as 9h25, já tô aqui me preparando com uma linha pronta. Estamos indo pro Brasil e vamos eu e o Steven e o outro baby. O Eduardo vai ficar porque ele tem que trabalhar, então vou deixar metade de mim aqui. Mas a gente não vai ficar tanto tempo no Brasil, nós vamos pra matar a saudade, né, dos meus pais. O Stevenho tá lá com os avós. E aí é assim, vou tentar levar vocês comigo, meu coração tá mil. Tô super ansiosa, imaginando os mil perrengues que eu vou passar nessa viagem com o Steven. Mais uma vez sozinha, viajando com o bebê e agora grávida. E eu vou tentar compartilhar com vocês o máximo que eu conseguir, porque eu não sei se eu vou conseguir gravar muito. Mas é isso, gente. Vamos comigo nessa saga e lá no Brasil tem muita coisa pra gravar pra vocês também. Dessa vez tô levando pouca coisa, vou levar essa mochila aqui. Tem todas as comidinhas dele, porque nós vamos fazer ainda a conexão em Madrid e também em São Paulo. E essa aqui é uma mala de mão e no carro tem uma mala grande de 23 quilos. E agora a gente já tá saindo de casa. Filho! Vamos, filho! Seu macaco. E vamos lá. Vamos? E aqui no carro eu tô levando a minha mochila, que tem o meu computador, acessórios da câmera e os documentos. E ali, ó, no banco da frente, eu tô levando essa mala, que é uma mala de 23 quilos. Ela tem 25, na verdade. Eu tenho fé em Deus que vai dar certo e vai passar. E ali no porta-mala tem o carrinho, que é aquele carrinho super básico que eu comprei pra viagem quando eu fui pro Brasil pela primeira vez. Comprei lá em Alicante, que é pra poder dobrar ele, né? Então, assim, não tem mais canguru, porque o Steven não cabe no canguru. Vai no carrinho mesmo. E lá no aeroporto eu mostro pra vocês que eu comprei aquela pulseirinha, que é tipo um guia, pra você não soltar, assim, da criança, porque eu não vou ficar com as mãos livres, né? Agora, menino no colo, grávida, então, gente, muita coisa aí pela frente. Vamos tentar ver se eu consigo gravar alguma coisa. Além de que meu filho não pode mais ver a câmera que ele quer chorar, porque ele quer gravar agora, já quer virar youtuber. E em questão de documento, uma coisa que muitas pessoas me perguntam, então eu já vou falar aqui pra vocês no começo de tudo. Viajar sozinho com criança precisa, sim, de autorização do pai. Muita gente vai falar aí que já conseguiu entrar no Brasil sem essa documentação. E, claro, gente, pode acontecer sim, mas a informação que eu tive no consulado brasileiro, lá em Londres, quando nós emitimos a autorização, é que para filho de brasileiro, independente se o filho é de outra nacionalidade, um dos pais precisa autorizar o outro a viajar, caso, né, viaje desacompanhado. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima pra quem não viu. E é isso, e aí a gente foi lá em Londres, emitiu essa autorização, ela é válida por dois anos, e me pediram tanto na entrada quanto na saída no Brasil. E, nesse caso, eu vou deixar pra vocês aqui o link do consulado, a informação, tudo certinho. Dá pra emitir pelo site, é super tranquilo e é gratuito. E agora é isso, vamos pro aeroporto. O bebê já tá aqui, na cadeirinha. O Eduardo já tá colocando ali o GPS. Chegando no aeroporto eu mostro mais pra vocês. Já despachamos as bagagens e, por enquanto, tá tudo certo. Filho, vem cá! E aí nós já despachamos as bagagens e eu tive até uma notícia muito boa aqui, porque eu liguei pela companhia e eles disseram que eu não tinha duas bagagens, que era só uma de 23kg, e que o Steven, que é o infante, que vai no meu colo, não tinha direito a bagagem nenhuma de mão. Então, assim, por isso que eu trouxe pouca coisa, inclusive. Mas aqui no balcão da Ibéria, que eu tô indo de Ibéria, eles disseram que eu poderia tá levando duas bagagens de 23kg. Então, assim, tô muito feliz com isso, porque agora eu tô levando, despachei a minha mala de mão, porque eu posso levar duas. E eu tô muito feliz porque eu vou voltar com duas malas cheias de guloseio e de comida do Brasil. E agora a gente vai fazer um pouquinho de hora, até dar o horário certinho, de ir pra Madrid, pra depois, e ir pra São Paulo, e de São Paulo ir pra Goiânia. Já tá tudo pronto pra ir, né, amor? Sim. A gente tá fazendo um tempinho aqui, enquanto o Steven tá ali brincando, você vai sentir falta da gente, amor. Muita. Ai, ai, gente, eu vou trazer tanta coisa do Brasil pro Eduardo, né, amor? Não, espera. Farinha, farofa, né, que fala. Farofa, é, farinha. Farinha, vou trazer um monte de coisa. Mas vai passar rápido, logo, logo a gente tá aqui. E aí, então eu espero que eu não chore. Você vai chorar, amor, que saudade da gente. Não. Gente, vou ver, depois eu mostro pra vocês, se a gente mandar uma foto com o olho inchado. A gente tá tão branca, né, perdinha. Tô, clarinha. E o Steven tá ali, super se divertindo, e daqui uns 15 minutinhos vai ter que despedir, né. Vai voltar com o bebezinho já da barriga maiorzinho, nós vamos ficar 22 dias no Brasil. Tô muito ansiosa por aí. E ansiosa pra voltar também. Eu já passei ali pelo raio-x, que foi um momento, assim, tenso. Muito complicado quem tá com carrinho, bolsa. Independente de ter poucas coisas, eles pedem pra tirar tudo. E o Steven começou a chorar muito. Foi bem um perrengão, assim, mas... Graças a Deus tudo bem agora. E eu tô procurando o portão, que eu não estou encontrando. Mas tudo tranquilo. E, gente, é óbvio, né, chorei. Depois que a gente sente que não tá mais perto, chora. O Eduardo, ele falou que não ia chorar, mas ele chorou também. Mas, gente, ai... Dá uma saudadezinha, né? Ai, agora eu descobri. Meu portão tá lá embaixo. Eu tenho que ir pra lá. Ó, tô aqui em cima, e o portão tá lá embaixo. Então vamos procurar como que faz pra poder descer. Mas, por enquanto, agora tá bem de boa. O Steven tá bem quietinho, com a chupeta, com o macaco. Então fica mais tranquilo. Ai, eu adorei isso aqui, olha. Tem até... Não é um playground, né? Mas tem isso aqui pra distrair o Steven. Vai ser muito bom, né, filho? É... Quer passar pra lá, meu amor? Vamos agora embarcar nessa aeronave aqui e nós estamos indo pra Madrid. Já estamos no avião. E aqui eu coloquei já um desenho pro Steven. A gente conseguiu uma poltrona que estivesse livre. Então ele tá na janela. Olha que prioridade. E tá aqui. Acabei de dar janta e agora tô dando uma sobremesa pra ele. E ele tá vendo o Mickey ali, né, filho? E esse aqui, gente, é o trocador. Olha só. É bem pequenininho e fica pregado aqui em cima do vaso. Olha que bacana esse banheiro. Aqui é o lixinho. Olha a sujeira que o pessoal consegue fazer, né, filho? Tá comendo banana? Come. E agora, gente, voltando. Já tô aqui no Brasil, já tô na casa dos meus pais. E eu tô aqui pra poder finalizar e falar brevemente aí como que foi a viagem. Vocês viram que eu não gravei muita coisa. Eu acabei, né, não conseguindo gravar tanto o quanto eu gostaria. realmente foi muito mais difícil do que eu imaginei que seria uma viagem com uma criança. Normal, assim, creio eu, pela necessidade de uma criança de ficar tantas horas dentro de um avião. Se pra nós adultos já é difícil, né, imagina pra um bebê. E foi natural. O Steven não queria ficar no colo, não queria dormir. Foi bem diferente, né, a questão dos horários, mesmo se tratando de um voo noturno. mas nada que passe, né, na vida tudo passa. O bom e o ruim passa. Então, foco na mente pra que a gente pense dessa forma. E acabou passando. Vale super a pena. Já tô aqui na casa dos meus pais, como eu falei no começo. Já estou me enchendo de comidas. Já comi pamonho, pão de queijo, pão francês, churrasco. E por aí vai. Vou gravar muitos vídeos pra vocês aqui. Me deixem aqui embaixo sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal agora. E eu estou ficando sem fôlego, gente, porque a gravidinha aqui já está nessa fase de ficar sem fôlego. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus likes e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!